Bota o menor de glock no bloco, choco pilotando no vi do patrão Sola em D-Nike, tem B-House, botão, terror, noite, explosão Fase que desce, sobe na clota, perna já sobe de paredão Caga papo e mais um dia, quer que é o menor, sobe por mais um pilar Toca de seta, tem gente que sente, beck acende, eu chefe que é o beck de hoje Tava no nome de a gente, every party que vem é de cada citão Corrente no preço do casal de beijo, nunca precisei mentir, passei a secon Eu sou gente que se a gente, hoje em dia quer tudo isso na mão Tamo trajado de gripe, cipane, eles querendo surfar, cipane Chaca na polo, bote de neck, brazando nos baile, levando highphone Se eu ligo o preto eu vou lançar, querer risquinho Pra nós ficar derretido Tamo trajado de gripe, cipane, eles querendo surfar, cipane Chaca na polo, bote de neck, brazando nos baile, levando highphone Eu quero ir se abacode lá, ligo o chefe da nossa quadril Diz um bloco para os brincos olhar, e elas ficam todas derretidas Sobe da noite, nova facção, pra que o cara não te corte na mão Se eu ligo o preto eu vou lançar, querer risquinho pra nós xaviar Eu tô de gol de trecanal, hoje não beijo da roça e pão Focando nos placos, na gata, na goma, na minha garagem Que foguetão, ela sacana na praza lá Sabe nem direcionar, imagina como andar Acerta o fundamento, quero ver aquele estalo apagando de pá Pensa no certo, me manda daqui Juntar malote, vou lá pra Paris Inviste na lancha, louquei na loja Se quiser um quilo, liga no radinho Tamo trajado de gripe, cipane Eles querendo surfar, cipane Chacan na polo, bote, jane, quebraziano Nos bala e ligando um iPhone Nego L.E.S. é a banca de lá, ligo o chefe da nossa quadrilha Disso, vou aqui para os becos olhar, e elas ficam todas derretidas Tamo trajado de grego secone, eles querendo supar secone Chaca na polo, bote, janeck, brazando meus bales, levando um iPhone Nego L.E.S. é a banca de lá, ligo o chefe da nossa quadrilha Disso, vou aqui para os becos olhar, e elas ficam todas derretidas Tchau